Sai rapaziada, montanhoso aqui E vamos testar o Play 2 Raro, azul né Vamos ver se tá pegando ou não Coloquei ali na tomada, acendei a luz vermelha, tá bom né E vamos lá né Se você não é inscrito no canal Se inscreva, deixa um comentário Se tiver algum game aí A gente toca ideia, a gente negocia Segue nós no Insta, no Facebook Que não é toca ideia irmão E a gente também é do Strongman Se você não acompanha meus vídeos de treino, acompanha aí Nos vídeos anteriores aí, tem uns vídeos meus de treino Strongman, só até do Strongman Pra quem não conhece, natural E tamo aí E chegou a hora do teste Do Play azul Vamos lá, sem cortes rapaziada Coloquei aqui na tomada Play, acendei a luz vermelha Vamos lá Apenas um botãozinho, ficou verde Rodando igual disco de Makita Vamos lá Vamos ver Será rapaziada Esse aqui é meu outro Play Ele tá desligado, pode ver Então não tem essa Tamo só com ele mesmo Ó Ave Maria Jogão isso aqui rapaz Quem já jogou o Jaguar de Hand Deixa eu pegar a capinha dele aqui É Paraguai, mas tá bom né Olha Quem já jogou Esse é top hein mano Ó Deixa eu cancelar aqui ó Vou tirar aqui Senão não vai Cover É filho Rodando hein Ó Deixa até aqui Posição pra ver o game Sem corte rapaziada Vamos jogar um pouquinho Pra ver se vai Joguei o PD Start New Game Normal Ah, você tá ligado Esse jogo aí é da hora Mano Tem uma pá de fase Mano É repetitivo umas horas Mas é da horinha Ó Deixa eu trocar Deixa eu trocar aqui Ó Ó Ah Ave Maria Ih caralho Já vem nas orelhas Ih caralho Esqueci como foi Nossa Faz tempo do jogo hein Bom Ah Consegui soltar o especial hein Ave Maria Bem no saco Sai rapaziada Olha o teste aí do play Só faz tempo que eu não jogo esse jogo hein Ó Ave Maria Apareceu aqui mano Ó o montanhoso aí Careca Rapaziada Aqui não vai dar porrada mano Ave Maria Cada cabeçada do gordão Ave Maria Toma Toma Nossa Faz tempo hein Olha os carinha lá Tá rodando rapaziada Vamos testar outro jogo Sem cortes Vamos lá Testar outro jogo aqui Deixa eu colocar o controle aqui Parou Ruim dele isso aqui ó Que não fecha mano Pô Vou tentar arrumar isso aqui Vamos lá Um pouco o jogo Vamos lá Vamos lá Pô na copinha Tudo aqui eu peguei na feira do rosto 50 centavos cada Tem um vídeo aqui no canal Tem um vídeo aí no canal Tem um vídeo aí no canal Ave Maria Só caindo as bombas Vamos ver outro game pra testar aqui Do Jet Li Bom que já vou testando esses games né mano Paguei por 50 centavos cada Nem testei ainda Mas um já pegou Agora de renda Tá bom Vamos lá Coloquei Play Lendo igual o disco de Maquita né Bugatesta agora o jogo Se não pegar Vamos lá Bora pegar Acho que não pegou não hein O jogo da minha coleção Mas eu nem sei onde tá Mano Seu que Ouço Tá aqui ó Achei a cerezeira Eu acho que não pegou não hein rapaziada Vamos pôr o The King of Fighters Meu Jet Li não pegou não Depois eu vou testar no meu 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 pré original Da NASA Ali lê hein mano Vamos ver aqui The King of Fighters Mano O jogo tá tão parado mano Vamos lá Coloquei aqui The King of Fighters Vamos ver se vai ler Vem que o cabo desliga Liga de novo Ué Se leu hein Ah leu rapaziada Leu Deu no anjo né Deixa eu pôr mais aqui Pra ele dar uma Averiguada Tudo ao vivo rapaziada Aqui ao vivo Mas não para a gravação Vai ser edição Esse mesmo Play 2 tá Rodando E vamos jogar um pouquinho Do The King of Fighters Memory card No Bora SNK Logão Vamos mostrar o galinho Ali que o galinho Já tá na Ó Já o Orochi apareceu Vamos lá 97 né rapaziada O 96 Tem o Rugal né mano O 97 Apelão Que jeito que eu sou E é rapaziada Comenta aí abaixo O trio que vocês pegavam Pra jogar no 97 Meu trio sempre foi Leona Iori Né E eu gostava muito Do Benimaro No Fiperama Sempre esse foi meu trio Na época né E o trio da rapaziada Qual que será Tem uns caras Que é rato Ave Maria Vamos lá Card Mod Ó Nostalgia Agora não Aumentar o volume Acabou já Vamos lá Eita Tempo de Fiperama Só saudade 25 centavos A ficha Vamos a de Vence Leona Esse era meu trio Rapaziada Iori E Benimaro Vou gostar de jogar Muito com o Benimaro De primeira Leona E Iori Pra salvar Caso tivesse difícil Né Sem pé Acima Essa versão é bem lenta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ave Maria Não Essa aqui não Como é que faz o Ah mano É muito fácil Não tá saindo os bagulho Ainda é perfecto ainda Eu gostava de jogar Tema também É treta jogar com ela Né rapaziada Quem jogava Não tá atacando eu Toma Já tomou logo Como é que faz o especial Eu tô esquecendo Vamos ver Nossa rapaziada Não tô lembrando mais nada Movilist Especial Play e P Play Tomei a lua Pra frente Bora Nossa Esse maluco aqui Era ruim pra caramba Cê rapaz A bateria tá acabando Vou jogar até a bateria acabar Consegui soltar o especial Antes da bateria acabar Ah Soltei Mas foi longe Ave Maria Vamos matar esse maluco Que tá atirando A favela aqui Tá bom Não quero matar assim Nossa Isso aí rapaziada Finalizando aí Finalizou de um jeito Meio cabação Do Danilo Parte minha Vamos aí Desligar o Play 2 Ao vivo Pra finalizar o vídeo Se eu tirar do tripé Ó Isso aí rapaziada Quem gostou Deixa o like Curte É nóis Bateria acabando Ave Maria Sabora No Play 2 Azul raro Tá bom Tchau 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 Tchau